Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos jogar Puppet Gamer! Tudo bem pessoal? Tudo bem galerinha? Gente, no vídeo de hoje nós vamos nos divertir muito com o nosso Puppet Gamer! Mas gente, vocês devem estar se perguntando, Ju, onde é que está o Puppet Sapinho? Ele foi embora. Ele foi embora? Foi! Gente, a gente está muito chateado porque o Puppet Sapinho nos abandonou, galerinha. Ele nos abandonou. Olha aqui, está só a caixa dele. Ele foi embora. Ele ganhou na loteria e se mandou, simplesmente nos abandonou. Abandonou os amiguinhos deles aqui, ó. E vocês nem sabem, no final do vídeo aqui, fica aí, não sai do vídeo, tá? No final do vídeo eu vou mandar um vídeo que ele mandou para mim, zombando da gente. E ele está só passeando, né, Ju? Sim! E falando onde ele está, né? É! Nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, ele vai falar onde ele está. E vocês vão ter que adivinhar aí nos comentários qual cidade que ele está. Certo, Ju? Certo! Ele mandou, tipo, um vídeo postal, né? Antigamente era um cartão postal, ele mandou um vídeo postal falando onde ele está e só de boa. E nos abandonou. É! É, a gente ficou triste. Mas, enfim, vamos brincar, né, Ju? Com o que sobrou, né? Tomara que esses não vão embora também, né? Sim! Já pensou se eles forem embora? Aí não dá, né? Gente, mas fica aí, ó, já deixa o like e no finalzinho desse vídeo, a gente vai mostrar onde ele está com o vídeo que ele mandou para a gente, tá bom? Só que esses dois... O vídeo, eu acho que é a maior foto, né? Ele mandou fotos para a gente. No lugar onde ele está passeando. É brincadeira, gente? E ele deixou os amiguinhos dele, ó. E a bateria está fraca já? E a bateria já fracou? Já! Ele desligou do nada! Nossa, eu não acredito. Eu troquei essa bateria ontem e já provou. Liga de novo para ver. Esse é o barulho dele? É. Olha o barulho que ele está fazendo, gente. Será que a pilha queimando... Vocês estão escutando, gente, o barulho que ele fez? Espera aí. Espera aí. Tira a pilha rápido, senão a pilha pode estar acontecendo alguma coisa com a pilha. O que está acontecendo se essas pilhas são falsas? Gente, ele está com barulho. Vocês escutaram o barulho que ele fez? Ele está sendo um gato miando. Nada aconteceu com a pilha. Está normal. Liga para ver se é a tampinha. Se é, se é botar a tampinha. A pilha. Nossa, a pilha está fraca. Está fraca. Eu não coloquei nenhum errado nele, né? Então vamos brincar com... Mas essa é a mesma pilha do outro. Mas acho que o coelhinho está bom para a gente tirar. O pessoal deve estar muito curioso para saber o que o Poppet Sapinho fez com a gente. Abandonou a gente e foi passear, simplesmente sumiu. Talvez ele pode voltar. Eu acho que ele volta, né? Será que ele vai trazer algum presente para nós? Pelas fotos que ele me mandou, ele está em uma cidade muito bonita. Ele está passeando pelo mundo todo. Será que está passeando para o Paris? É, se ele foi, nos abandonou, era para ter levado nós, né? Já que ele ganhou na loteria. Tomara que ele dê um presente para a gente, né? É, tomara que ele traga um presente. Para a gente. Tomara que ele traga um presentinho, né? Porque, né? Não. Ah não, esqueci que isso aqui está pifando. É, agora sobrou só o coelhinho. Opa, você viu que a luzinha não acendeu? Já está... É a pilha. É a pilha. Volta de novo aí para você escutar. Eu acho que eles estão... Please. Eu acho que eles estão tudo tristes, porque o amiguinho deles foi embora. Mas a pilha também, eu acho que a pilha... Mas a pilha é nova, eu botei pilha nova nele, gente. Mas então... Ó, vamos escutar. Ó, escuta. Piche parece pilha, pai. Piche parece pilha. Nossa, eu botei pilha nova, descarregou. Então a pilha não presta, ó. Aí, ó, piche. Eu acho que eles estão... É muito, é triste. E a pilha não está rodando. Olha o barulho, gente, ó. Que sinistro. Olha o barulho. Gente, que sinistro esse barulho. Parece que... Eu acho que eles gravaram o áudio, só que não deram certo, né? Aí estava mostrando assim, né? Deixa eu ver. Ixi. Talvez aquele áudio lá seja dele, e aí o áudio não deu certo, que eles gravaram o áudio, né? Que gravou no coelhinho, no sapinho. É. E talvez esteja gravando nesse, só que deu errado. Hum, nossa. Gente, bom. Vamos fazer assim, galerinha. Então, já que os poppets estão desligando... Não sei o que está acontecendo, que eu troquei de pilha nova, né? Vocês viram a gente trocando na live, não foi de uso? Sim. A gente trocou na live de ontem. Assiste aí. Galerinha, vamos mostrar o que aconteceu com o poppet sapinho rosa, o dono dessa caixinha aqui, ó. Que nos abandonou, ó. Ele estava dormindo aí, ele disse. Ele disse que ia dizer, vou embora, vou embora. Gente, não, poppet não vai embora. Eu vou. Ele nos abandonou e abandonou os amiguinhos dele. Tá todo mundo triste, ó. Tá vendo? Bom, gente, deixa o like, se inscreve aí no canal e agora eu vou mostrar onde está o sapinho rosa e quero ver vocês adivinharem quais cidades ele está passando. E comenta aqui, certo? Certo! Certo, Ju? Certo! Então, eu vou mostrar o vídeo. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e...